Bom dia, Nádia. Bom dia a todos que acompanham a Notícia da Manhã. É isso mesmo, a população preocupada com a onda de violência que toma conta não só aqui da região, mas também de outras regiões da cidade. Aqui no Parque Lagoas do Norte, muita gente reclama de roubos, do tráfico de drogas, que é muito presente, e até de homicídios também. Então, a Prefeitura, junto com a comunidade, com as escolas aqui próximas, estão implantando, na verdade, tentando implantar essa cultura de paz, chamar atenção para essa necessidade e levando aí também em consideração o Dia da Criança, que vai acontecer este final de semana, fazendo essa mobilização. Nós vamos conversar com o Secretário Municipal de Planejamento, o Austin Bonfim, que pode trazer mais detalhes a respeito desse movimento que vai ser realizado agora de manhã e que reúne toda a comunidade aqui no entorno da Lagoa e também mais de 2 mil alunos. Essa expectativa, secretário, bom dia. Bom dia, bom dia aos telespectadores da TV Cidade Verde. É essa expectativa. Na realidade, essa caminhada, como você disse, é um ato conjunto da Prefeitura, mas principalmente das lideranças comunitárias, e ela representa o fim de um processo pedagógico, aliás, não o fim, a culminância de um projeto pedagógico, que foi desenvolvido nas escolas municipais da região, são 15 escolas, 9 de ensino infantil e 6 de ensino fundamental, que discutiram a cultura de paz, que é um conceito estimulado pela Unesco, eles tiveram acesso ao material pedagógico da própria Unesco, falando dos conceitos, falando da atitude de paz, Então, essa caminhada que vai seguir da Gimborralho, um pedaço pela Rui Barbosa e volta aqui para a região da Praça dos Direitos Humanos, aqui mais próximo de onde a gente está nesse momento, é um testemunho da vontade da comunidade de mudar a sua vida, de ter uma região mais tranquila, já que estão sendo feitos tantos investimentos urbanos, investimentos em educação, que contribuem para melhorar a vida das pessoas. Então, esse aspecto aí, ele precisa ser atacado continuamente, é uma luta diária, mas a Prefeitura está junto da população, tanto na parte de urbanização, quanto na parte educacional, quanto na parte da mobilização da comunidade para atender os seus desejos. O senhor falou dessa questão do investimento que tem sido feito em torno do parque, e essa questão da mobilização nessa semana, ela é pontual. Esse projeto, ele vai muito além, ele começou não só com a urbanização, ele traz uma série de outras atividades, inclusive no sentido de desenvolver essa cultura de paz nessa região que é tão estereotipada pela violência. Que outras atividades, de fato, vêm sendo implantadas, e o que é indeprevisto para reforçar essa cultura de paz? Olha, a gente tem desenvolvido ao longo do ano uma série de atividades culturais, atividades esportivas, o ano passado nós fizemos o Natal, vamos fazer de novo esse ano, e estamos, assim, junto da comunidade, realizando essas atividades, vamos fazer uma, estamos fazendo, na realidade, uma parceria com a UESP, o prédio que a gente está, que está aqui atrás da gente, vai ser um projeto especial da UESP, com a Prefeitura, Lagoa Digital, que é um projeto de capacitação de jovens da região, em tecnologia da informação, então há várias atividades sendo desenvolvidas, no sentido de contribuir todos os dias, para a melhoria de vida, e da condição de tranquilidade dessa população. Muito obrigada, então, Secretário Municipal de Planejamento, o Austin Bonfim, a caminhada da pré-vista, agora, daqui a pouquinho, Nádia, a partir das sete e meia da manhã, todo mundo convidado, pessoal que mora aqui próximo, também, pessoas que moram em outros bairros, que querem, que lutam por essa paz. Nádia. Obrigada, Goraes, pelas informações, que a paz chega.